Vocês tem duas horas pro ensaio. A Leila, mas a gente tem show sexta-feira. Sério, duas horas é muito pouco. Quer que eu diminua o tempo de porão de vocês? A gente não merece esse cachio. A gente não roubou aquelas provas. Duas horas e não se fala mais nisso. Viu cabeça? Viu o que? Por sua causa a gente vai ter que aguentar isso. Verdade, você deu mole e a gente ficou sem a chave. Não, gente, ensaio controlado, namoro regulado, falta de privacidade. Ai, muito chato isso. E você? Você vai me bater também, jogar pedra ou você vai me defender? Não. O que foi, minha filha? Nossa, eu tô achando engraçado. Por que tem engraçado, cara? Não tem nada engraçado aqui? É porque conhecendo você como eu conheço, eu corri na frente e fiz outra cópia da chave. Caraca, você mandou muito bem. Ponto pras meninas. É, essa sabe o namorado que tem? Pelo menos um tem cabeça nessa relação, né? Peraí, 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 peraí. E você ia deixar os caras me escorraçando? Até quando? Desculpa, eu não resisti, tava engraçadinha. Tá bom, brincadeiras à parte, engraçadinha. Agora vamos ensaiar? É, vambora, porque o tempo é curto. Vai. Ai, ai. Bom, por hoje é só, né? Tá bom. E a multidão aplaude efusivamente. Alguém ficou com a doença da luz. Você é assim, amiga? Não sou tomada. Nossa. Ai, gente, eu tô com pena do Miguel, sabia? A gente vai falar do Miguel agora? Eu tô falando que eu tô com pena dele, eu não posso. A pena é exagero, né, Alice? Ô, Pedro, pensa comigo. A irmã do cara não bate bem. Ele tá gostando da Pilar assumiu o filho dela. E ela, pelo jeito, continua gostando do Binho, que acabou de ser expulso do colégio. Então, ó, pensa. É barra, Pedro. É, caverna, né? Bom, eu acho que é motivo suficiente pra sentir pena, você não acha? Ok. Parece que o cara tá mudando. Parece? Como assim? É, parece. Pra saber se ele mudou mesmo, eu precisaria entrar na cabeça dele. É uma cabeça dura, amiga. Eu tô falando alguma mentira? Gente, foco, né? Vamos sair fora desse triângulo amoroso Miguel, Pilar e Binho. Vamos focar no ensaio, que a gente só tem duas horas. E eu quero saber quem é que vai ficar aqui depois pra namorar. É isso aí. Vamos tirar zero em um. Ah, não, zero em um. Sempre zero em um, gente. Não, porque é mais rápido. Você quer o que? Mais gincana? Ah, sim. É, vamos embora lá, vai. Vai. Zero em um. Ih, ganhei. Ah, não. Puxa, não, da próxima vez as meninas vão tirar o zero em um. Não dá mal, hein, Pedro? Desculpa, amor, calma. Vamos. Vamos embora. Manda pra esse meu ganho. Vai, rapaziada. Foi bom estar com vocês. Foi um prazer. Juizinho, Zé. Relerável. E aí, por último, aí, melhor, peço. Vem cá, deixa eu ver com a minha gatinha, ó. Vem cá, deixa eu ver com a minha gatinha. Vem cá, deixa eu ver com a minha gatinha. Vem cá, deixa eu ver com a minha gatinha. Vem cá, deixa eu ver com a minha gatinha. Vem cá, deixa eu ver com a minha gatinha. Vem cá, deixa eu ver com a minha gatinha. Vem cá, deixa eu ver com a minha gatinha.